Olá a todos, o meu nome é Felipe Fernandes, eu trabalho no setor de engenharia da D6 Empreendimentos e seja bem-vindo a mais um relatório de obras do Lodge Residence. No último mês, concretamos a laje do tipo 12, o que equivale a nossa 17ª laje concretada na obra. Vale ressaltar que essa laje foi a última concretada dos apartamentos e hoje a nossa estrutura está 95% dela executada. Para ficar por dentro de tudo o que acontece na obra Lodge, só ficar ligado nas nossas redes sociais.